Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, deixa eu te contar, eu vim aqui te mostrar mais um produtinho da Shopee Gente, como eu falei pra vocês, a grande maioria dos produtinhos que a gente tem pedido é a minha nora, quem tem comprado Mas a gente tem aqui uma meio que parceria, né? E ela me deixa mostrar pra vocês Eu vou perguntar aqui pra ela o valor desse aparelho de pressão, tá? Olha, ele chegou hoje, tá? Como eu já tenho falado aqui e algumas pessoas nos comentários me disseram que Shopee vira vício Ah, vira sim! E muita gente também tem me falado, ah Lúcia, é verdade? Os preços são reais? Ah, Lúcia, como que eu pago? Nós pagamos no boleto, mas você pode pagar no seu cartão de crédito Olha, a minha nora comprou esse aparelho de pressão, porque ela quer deixar com a mãe dela Pra que ela possa controlar a pressão arterial Eu tenho um, o meu não foi comprado na Shopee Mas o dela foi E olha aqui, gente, vamos ver, né? É um aparelhinho daquele de pulso, tá? Ó Ele chegou hoje de manhã aqui em casa É um aparelhinho que a gente coloca assim Esse aqui é o meu, ó E esse aqui é o que chegou da Shopee Eu vou pegar a filha do meu, que é novinha Que minha filha comprou pra mim hoje E vou testar aqui no aparelhinho da Shopee Deixa eu ver aqui Acho que aqui do lado que coloca Deixa eu ver aqui como é que é Porque como chegou hoje Eu não sei direito, mas achei aqui, ó O lugar é aqui do ladinho, ó A gente coloca duas pilhas palito, tá? A pilha não vem com ele Ó Vamos ver aqui Né? Eu achei que poderia ter vindo numa caixinha, né, gente? Ó Deixa eu ligar Peraí que ele tá calibrando, gente Ó Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Ó, ele tá funcionando, ó Como que eu mostro, gente? Eu vou achar um jeito aqui, gente Ó A minha pressão anda um pouco Tá ouvindo o barulhinho? Dá pra ouvir? Deixa eu ver Ó, tá muito claro aqui Deixa eu ver Ó Deu pra ver o número, gente Ó, ele deu erro Eu vou apertar de novo Tô vendo que tá aparecendo só uma letra E Deixa eu ver aqui Se o negócio é bom mesmo Se ele funciona direito Eu sei mais ou menos quanto tá a minha pressão Porque eu medi agora há pouco Então Eu vou falar pra vocês Se tá mesmo Funcionando Esse aparelhinho é bom, gente Porque ele guarda, sabe? Na memória dele As últimas vezes que você mediu a pressão Ele guarda Data Ele mostra os batimentos do coração E Pelo menos o meu, assim Eu não tive problema com ele, sabe? Só que a pilha tem que ser de qualidade Porque ele come uma pilha Mas vamos ver aqui Se ele vai mostrar direitinho Ó Eu vou tirar do braço Tentar mostrar pra vocês, ó Peraí, gente A minha pressão tá um pouco alta Eu não sei se dá pra você ver Que ela tá, ó 16 por 10 E meu batimento tá 80 e Deixa eu ver virada pra mim 86 Então o meu batimento tá bom Mas a minha pressão Tanto a diastólica Quanto a sistólica Tá alta Né? Engraçado que eu cheguei no mercado Eu também Um remédio de pressão E Tava 15 Acho que 15 por 10 Ah, tô sem pilha O meu 15 por 10 E você vê Ao invés de ela baixar Ela subiu mais um pouquinho Mas Hoje é isso que eu queria mostrar pra vocês Eu acho super importante Ter Esse tipo de aparelho em casa Mesmo que você não seja hipertenso Porque tem dias Sabe quando dá aquele mal estar? E a gente sempre acha que é pressão Teve um período que Eu tinha mal estar todos os dias Eu achava que era pressão E eu ia lá e colocava um pouquinho de sal na língua Quanta gente Faz Ou fez isso? Só que eu tava errada Não era a minha pressão na época Era A minha taxa de açúcar Que tava muito baixa Eu vivia fazendo dieta O que eu não faço agora Dá pra notar, né? E Então era a minha taxa de açúcar Que tava muito baixa E eu tava aí Colocando um monte de sal na língua Achando que era a pressão Então é muito importante ter certeza Do que é que tá acontecendo com você É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Super indico mais uma vez Se você nunca comprou na Shopee Comece a comprar Ó Esse aparelho na Shopee Custou R$ 47,00 Qual que é o valor normal? O valor normal desse aparelho É R$ 99,90 Então assim Foram R$ 50,00 de desconto R$ 52,00 de desconto É muito válido Eu acho assim Que super vale a pena É um site confiável sim São muitas coisas Que a minha nora tem comprado E tem chegado dentro do prazo Tem coisas que chegam até antes E tudo direitinho Funcionando Do jeitinho que tá descrito lá É assim que tem chegado pra nós É isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus